Fala aí Platina, você tá bom bem? Então galera, hoje começando aqui mais um vídeo de last e tropa Vou começar uma nova série solo né galera, porque não deu pra jogar em plan tropa Porque como vocês sabem, o jogo tá muito, muito instável pra iOS Então galera, foi um jeito que eu achei melhor né Mesmo que você tirando skin da base, mesmo assim ainda fica lagando né Dependendo do tamanho da base, o jogo fica crashando né Sai do jogo e dependendo do tamanho da base, você nem consegue nascer na base Então você tem que fazer Jarvan longe da base, bem longe da base Porque você não consegue nem sequer nascer perto da base, certo? Então você vai falar, mas tem que ficar deixando Jarvan e aí outra pessoa, enfim É um trabalho danado Então antes do vídeo, voltar a jogar solo galera, até que o jogo resolve né Arrumar esse problema, ou até que lance outro jogo, certo? Então galera, vou começar uma nova série solo tá Tem que ver que tem muita gente nova também chegando no jogo né galera Eu aconselho pra vocês galera, quando for começar o servidor Antes você joga lá naquele novo servidor tá Você consegue as peças lá, peça, combustível, enfim Esses itens que você precisa no início do servidor tá É melhor você conseguir um novo mapa tá galera Eu não... Eu parei de jogar no novo mapa há muito tempo Opa, presta um Platinovsk ali Oi bem, eu tô te vendo Platinovsk Vou lá galera, tem 5 balas 5 balas e 1 platina, o que que nós pode fazer com isso daqui? Platin... Achei você bem, tem, 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 tem Liberar dano, play, tem, tem, acabou a bala Meu Deus do céu, socorro Ai meu Deus também tem a bola, agora ferrou Agora ferrou, ai a dele pra, toma Ó a Katana, vem, vem aqui Platinas Olha, olha, quer brigar, vem Vem, vem sentir o poder da Tramontina do Alpha Corre não, volta aqui Não corre não Platinovsk Olha, ele tá full osso Se eu pegar primeiro esse full osso Eu nem vi que ele tava full osso Se eu tivesse visto tinha corrido Porque eu pensei que geralmente que usa full osso É porque tá com SMG né, ele tá armado né Deixa que ele tem barro Vem aqui, vem, fala-me Eu desisto, ele vai acabar me levando pra armadilha Vai acabar, olha só a vida dele tá na bosta Aproveitar passar aqui também já na Na embandite câmera Pra aproveitar ver qual que é o cartão que tem aqui né, tropa E como, ó Tem já 800 e poucas peças já aparece Meu Deus, isso é muita peça, tropa Ó, cartão roxo, ave maria Ó, não tem nem cartão azul Opa, bala boa já pra gente Vamos lá, capacete de osso Capacete de osso nem interessa muito É porque já, o servidor tá com 13 dias É, eu aproveito a triturar já logo essas peças E a gente já vai pra base pra fazer a nossa base né Eu vou, acho que eu vou fazer a base no mesmo lugar lá galera Lá onde eu sempre faço né Na, em frente a militar A militar base, naquela Aliás, em frente ao lago né Onde eu sempre fazia A base também eu vou fazer a basezinha padrão Que eu sempre faço também né Porque é uma base pequena galera E é muito seguro né Que é aquela base solo que eu faço Que foi o vídeo que eu fiz da base mais segura do servidor A base que na verdade eu nunca tomei Hydra Bom, vocês puderam ver ó 850 peças e agora galera tem que ficar Muito, muito atento aqui no denunciar né Porque se tiver alguém perto galera Vocês tem que O certo aqui é você já andar com o gabinete na mão né Porque daí se caso você começar a tomar um tiro ali Alguma coisa É, você já coloca a fundação no chão Vou fazer aqui mesmo galera No lugarzinho padrão que eu sempre faço Pô, já cortei o vídeo aqui Pra poder não ficar muito longo também Pra não ficar Olha a gente caminhando até aqui né Bom galera, aproveitar também Eu vou fazer só de quatro fundações É, fundação mesmo Fazer só o parasolo E também galera Aproveitar pra vocês também Vou deixar o link aqui na descrição No vídeo de um No vídeo de um colega meu tá Pra quem quiser se inscrever lá galera Corre lá Assiste o vídeo Deixa aquele like Deixa aquele comentário insano Vim pelo alfa, beleza? Tamo junto é nóis Quem quiser poder dar aquela forcinha lá galera Vai ajudar bastante tá Bom, eu vou colocar A meia parede galera Não vou invés de colocar a parede inteira Porque eu vou colocar É, eu vou fazer fundação alta Atrás dessa parede pequena aí tá Daí eu já posso Passar só essas partes de cima Que fica mais barato E daí é só você poder Colocar a fundação mais alta Lá pro lado de fora né E daí já pra poder A pessoa raidar Já é 10 bomba óleo né galera E aí como é barato Você já pode upar pra ferro E aí é 13 TNT Ou 100 bomba óleo Que o cara já vai ter que usar né Então você já vai dificultar muito Pra você tomar um raid aí No início do servidor galera Vai dificultar muito mesmo Pra quem tiver Querer raidar Essa fundação de dentro Não precisa se preocupar Em upar agora Porque vai ter outra fundação Pro lado de fora né A fundação alta Então pro cara destruir uma fundação Primeiro vai ter que destruir a outra Então vai ser muita bomba E pra início do servidor É meio complicado né E como eu tava falando pra vocês galera Tem muito, muito tempo Que eu não jogo mais naquele No mapa novo lá né galera Que é pra você É onde você consegue as peças Loot Aqueles trem Pra você transferir pro servidor Onde você vai jogar tá Então tem muito tempo Que eu não vou lá Eu nem entrei lá Pra poder saber se eu tenho peça lá ou não Então eu iniciei o servidor aqui Vou ficar só nesse servidor mesmo Pra não precisar Ficar indo lá e voltando Porque na verdade Eu nem sei se eu tenho loot lá né Acho que eu até fiquei com raiva Quando o jogo atualizou Que veio essa bagunça Ficou essa porcaria Aproveitei Acho que já tem o IP É O IP é aquela base lá né Nem sei mais se tem loot lá Ou base Ó o raidzinho do Bastamas Platin Opa Olha Pior que tem um lootzinho galera Vai duas geladeiras Meu Deus Que Platinovas que é esse Que deixa duas geladeiras dentro da base Uma base pequena né Nossa Esse gostava de comida hein Eita Olha aqui galera Full osso Até que full osso tá na verdade Nossa Tem muita corda galera A corda é muito importante galera A corda é muito importante Que é pra você fazer TNT né Eu faço Geralmente Eu faço TNT E também a escada Eu faço muita escada galera Porque eu esqueço de levar a escada Daí quando eu tô na base do cara raidando Eu pego A corda ali Eu pego a madeira E já faço Vou pegar a madeira Sai fora Platin A madeirinha meus É Eu pego só Eu acho que só tem só essa O mais importante mesmo É só a corda né galera A corda e esse Agulhinha também né Pra você fazer roupa Até porque essa Roupa full osso Opa Nossa rastrador Eu acho que é uma base boot Tropa Não Não é uma base boot Porque foi Ah sei lá Meio estranho essa base Não Não é uma base boot não Ah a base desse tamanho Já tinha um rastrador né Bom O servidor tá com 13 dias já né galera Então É aqui ó Foi raidado e por cima Verdade É que o cara ainda deu bobeira né Gastou 3 TNT em cima Sem que a fundação tá de pedra O cara quebrava a fundação aqui Já era Ah não Mas tem outra fundação Pro lado de fora tá certo De qualquer jeito não ia dar certo Opa ó Chegando aqui na base Olha o que o Alpha encontra bem Uma escadinha O Platinose já tava querendo Abisoiar a base do Alpha bem Aí galera Vocês podem ver que tá Eu deixei de ferro em cima ali ó E esqueci de colocar a fundação Pro lado de fora Já vou aproveitar agora né Se o cara tivesse 10 bombólios aqui O Alpha já tinha tomado aquele raid insano né Já tinha perdido o tempo de servidor Vamos pôr o que der aqui agora Já vamos meter a fundação Pro lado de fora lá galera É até bom chegar aqui Encontrar aquela escada ali Porque o Alpha já fica mais espertinho Se não ia acabar saindo de novo Ia esquecer de novo né Já dá pra As peças que já tem aqui Já dá pra gente até Avançar a banca Então a gente já vai aproveitar Já avançar a banca também E a gente vai continuar Farmando rua Poder a gente conseguir as peças Poder estudar a bomba né Que é a bomba óleo A gente tem que estudar também o facão Agora que não tem mais as formas Tem que estudar SMG também SMG não vou estudar galera Porque eu acho que não compensa Eu já tenho bastante na base Acho que tem umas 4 ou 5 SMG Eu vou começar a fazer cartão Depois também Aí se eu começar Achar a arma boa Eu já estudo uma arma melhorzinha né galera Não precisa estudar SMG Vocês podem ver aqui ó Primeiro de servidor Os caras já estão com o M4 QBZ Porque pega lá naquele novo mapa né Aí galera Agora vocês vêm aqui E upam essa fundação Pra lá de fora Deixa a fundação alta Pra lá de fora E você upa ela pra pedra Então o cara já tem que gastar 40 bomba óleo aqui E mais E mais as 13 TNT Ou o cara gasta as 13 TNT lá por cima Essa parte que tá de ferro Eu já vou blindar ela tá Então conforme eu vou farmando ferro agora Vai pegando Steal O Steel Daí você já vai Você já aproveita e já vai blindando Essa parte que tá de ferro ali tá galera E a fundação que tá de Que você vai upar pra pedra Você já vai upar pra ferro tá Então você No primeiro dia de servidor Já vai ser praticamente impulsivo O cara te raidar né A não ser que o cara já tenha Queira gastar 13 C4 Aí numa basezinha solo Pequenininha desse tamanzinho né galera É o que eu sempre falo pra vocês galera Vocês não podem iniciar um servidor Opa esqueci da porta É esqueci da porta Coloca a porta aqui no canto Galera vocês não podem iniciar um servidor Deixar a base de madeira ou de pedra E sair do servidor galera Pra você sair do servidor Pelo menos Deixar a sua base Pelo menos de ferro tá O certo é você deixar o seu loot Onde você vai guardar o seu loot É blindado tá galera Sempre deixa blindado Farma um pouquinho antes de sair Pega um Steel Alguma coisa ali Ou tritura essas peças Mola Cano Chapa de ferro Essas coisas Tudo dá Steel galera Tudo dá Steel Então você Opa já tem um Platinose Que perde a base do Alpha Será que foi ele que voltou pra raidar? Ó acho que foi eu Acho que foi o carinha que veio aqui em tropa Veio aqui e deixou a escada Deu uma olhadinha Viu como é que tava E aí voltou lá pra pegar as bombas Olha Ele deve tá com bomba aqui hein Pior que o Alpha não tem nem arma aqui bem Eu vou terminar de trampar aqui logo galera Porque se não vai que ele tem bomba E acaba raidando o Alpha ainda né Agora aqui acho que não tem como ele raidar né Porque ele tem que A porta tá de Steel O teto aqui já tá de ferro Já vou blindar esse teto também Na verdade eu vou começar a blindar tudo aqui né Essa parte que tá de ferro Aquelas meia parede Vou blindar esse teto também Então é isso galera Pro vídeo não ficar muito longo também Muito comprido Eu vou aproveitar Eu vou cortar o vídeo aqui tá galera Amanhã tem a continuação Então se você não for inscrito no canal Já corre Se inscreve bem Deixa o seu like Tamo junto é nóis Valeu e tchau Obrigado Tchau 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 Tamo junto é nóis Tchau 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 Vamos lá. Vamos lá.